Música Caríssimo ouvinte, telespectador, internauta, mais uma vez estamos aqui para a nossa reflexão a partir do documento, a encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti. E hoje eu coloco um tema assim, pensar a globalização. O Papa nos leva a refletir sobre isso. Nós estamos num mundo globalizado, como é que a gente pensa esta globalização que está acontecendo? Então o Papa Francisco começa dizendo que deve existir uma amizade social, uma amizade social. Essa amizade ultrapassa as fronteiras do amor individual, quer dizer, sair da gente para o outro. Que possibilita a abertura, abertura para a prática de um amor que seja universal. E também é o reconhecimento da existência de espaços para a atuação de todas as pessoas. Nós não podemos discriminar as pessoas. É globalizar o amor sem destruir as virtudes singulares de cada pessoa e de cada povo. Reconhecendo a riqueza da unidade sem fazer que todos sejam iguais. Nós não somos iguais, mas podemos viver na unidade. Então é importante olhar para a parábola do bom samaritano. Nós já citamos aqui o bom samaritano. Quem passava pelo caminho via um homem caído e ia adiante. Não o considerava próximo. Talvez fosse um incômodo ou um ninguém. Totalmente sem identidade e estranho a todos. Mas o transeunte estrangeiro, o samaritano, ele interrompe a sua viagem. Ele olha lá, muda seus planos e se coloca a serviço de alguém. Alguém que precisava de sua ajuda fraterna. Ele teve uma compaixão. Hoje nós temos grupos que se organizam. Se fecham em seus ambientes e impedem a presença de qualquer estranho. Isso é mundo fechado. Existe medo da perda de privilégios. Medo de confortos e de benefícios pessoais. Ou medo de perder esse conforto. Perder seus benefícios pessoais. Nesse contexto, só é próximo quem defende determinados interesses do grupo. Esse sim é próximo. Nesse tipo de grupo acontece a fraternidade, o diálogo e a descoberta da reciprocidade quando ajudam no enriquecimento. Se não ajuda, então não é fraterno, não é irmão. Agora, no espírito da globalização, todos os seres humanos são iguais. E não podem viver numa atitude de mundo fechado. A soma de interesses individualistas não consegue melhorar o mundo e nem a humanidade. São práticas que impedem a construção do bem comum e o respeito para uma pessoa humana. Olha bem, os feridos, os humildes, eles não são reconhecidos naquilo que é fundamental, que é a dignidade da pessoa. Então, a gente imaginar essa cena lá do samaritano que passava pelo caminho, viu alguém que era estranho. Primeiro era um samaritano. Segundo, quem estava caído ali, certamente era um judeu. tinha sido assaltado, estava machucado. E aquele samaritano estranho, e os samaritanos e os judeus não se entendiam, e ele acaba ajudando. Tinha passado um sacerdote, não fez nada. Passou um levita, também não fez nada. E vem agora um estrangeiro e tem compaixão dele. Agora, na mentalidade atual, não há interesse em investir nas pessoas frágeis, os caídos pelo caminho, porque elas não são rentáveis para certos sistemas econômicos, políticos e ideológicos. Há o domínio da liberdade de mercado, que dá primazia para o aspecto da eficiência. Hoje se fala muito nisso. Isso significa não dar espaço para quem não consegue se destacar na capacidade de produção, esvaziando o sentido de fraternidade e de liberdade. Existe atualmente, vamos dizer assim, uma crescente reivindicação de direitos individuais, que precisam ser harmonizados, precisam ser ordenados para um bem maior. Por outro lado, é necessário que haja limites. Esses limites para não se tornar fonte de conflitos e violência. Esse mundo globalizado é um mundo que a gente tem que entendê-lo. Desse âmbito, não pode ficar de fora o aspecto de cuidado com os valores morais, porque eles ajudam, eles ajudam no amadurecimento integral da pessoa humana. Então, é muito importante, é fundamental, os valores morais não sejam jogados por terra. Muito bem, essa é a questão do mundo globalizado. que é a globalização que aproxima as pessoas, mas há o perigo de a gente perder a amizade uns com os outros, porque ficamos falando à distância, mas não falamos com aquele que está ao nosso lado. Muito bem, eu fico por aqui. Deus abençoe a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, contando com você na próxima oportunidade. Amém.